Lá que se diz O armadinho e as paredes Tamo se juntando agora Tamo comprando as coisas Fugão e reladeira Uma cama que eu comprei na ULX Tô feliz Agora ficou bom Bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Agora ficou bom Bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Bom, amorzinho bom Lá que se diz Tinha que pagar o barra que eu não sei Que tem no final do mês Agora o colchão da horta bom Pra que ele fazer amor tem que ter, né? Tá, tis, que tá, tis, que tá, na, na Tá, tis, que tá, tis, que tá, na, na Ó, borrazinho bom Porra, amigou e desceu Ganhando um salário Mesmo assim me chamou Pra alugar um barraco Até ontem à noite Fizemos amor na rede Só que o armadinho e as paredes Tamo se juntando agora Tamo comprando as coisas Tão fogão e reladeira Uma cama que eu comprei Tão LX Tô feliz Agora ficou bom Bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Agora ficou bom Agora ficou bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Um amorzinho bom Não é que se desce Não é que se desce Não é pegar no raquelo mais gostoso de dançar Não é o raquelo mais gostoso de dançar Não é o raquelo mais gostoso de dançar Não é que se desce Foi ler o salto da minha conta Fiz, tava zerado Hoje é quinta-feira Amanhã já tem vaqueada Não sei o que fazer Já tô baguninhado Um rei que tem agora É pegar emprestado Vou procurar um agiota evangélico Que não mate, só olhe pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia No polão de vaquejada Que vai com a nossa vida Eu gasto meu dinheiro É fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro É fazendo terapia No polão de vaquejada Amanhã é o dia Vou comprar daí e fico Lá no Padre Maria Eu gasto meu dinheiro É fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro É fazendo terapia No polão de vaquejada Amanhã é o dia Vou comprar daí e fico Lá no bar de marim Eu não deixo a beijar só lá no vale Eu vou girar o cavalo O vaqueiro é um forró O seu salto da minha conta Está vazando Hoje é quinta-feira, amanhã já tem vaquejada Não sei o que fazer, já tô agoniado O jeito que tem agora é pegar emprestado Vou procurar um agiota evangélico E não matiz a hora e pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia No polão de vaquejada Eu gasto meu dinheiro, vem fazendo terapia No polão de vaquejada, amanhã é um dia Vou comprar até e fico lá no bar de maria Eu gasto meu dinheiro, vem fazendo terapia No polão de vaquejada, amanhã é um dia Amanhã é um dia, vou comprar até e fico lá no bar de maria No polão de vaquejada, amanhã é um dia, vou comprar até e fico lá no bar de maria No polão de vaquejada, amanhã é um dia, vou comprar até e fico lá no bar de maria No polão de vaquejada, amanhã é um dia, vou comprar até e fico lá no bar de maria Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Já que você não quer sair como ruim da história Antes bem, é um dia, vou comprar até e fico lá no bar de maria Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Já que você não quer sair como ruim da história Então, fala aí Então, fala aí E a culpa é nossa De ser tentaído De ser permitido De ser ser um bosta E a culpa é nossa De ser tentaído De ser permitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair como ruim da história Então, mente aí E a culpa é nossa E a culpa é nossa E a culpa é nossa A culpa é nossa Leque Cidês Leque Cidês O vaqueiro se odiando O vaqueiro das vaquejadas Leque Cidês Leque Cidês Parou de responder Tá caindo fora Mesmo me amando Tu quer ir embora Tá fugindo, eu sei Só conto uma mensagem Se quer distância vai Faz mais boa viagem Vou tentar esquecer Você não tá adiantando É mais uma noite Que dorme chorando Fungir de nós dois Vai ser seu pesadelo Prega o nosso apoio É como ensugar gelo Vai tentar apagar Fogo com gasolina Boca que comida Casa que se ama À noite vai deitar Sonha com nós de novo Vai ser um sufoco Sem eu na tua cama Vai tentar apagar Fogo com gasolina Boca que comida Casa que se ama À noite vai deitar Sonha com nós de novo Vai ser um sufoco Sem eu na sua cama Oh, 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 oh O nosso amor é fogo, não nega em quem ama Fazemos um pouco sem eu na sua casa Parou de responder, tá caindo folha Mesmo me amando, tu quer ir embora Tá fugindo, eu sei, só curte uma mensagem Se quer distância vai, 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 vai Tentar esquecer, não tá adiantando É mais uma noite que dorme e chora Fugir de nós dois, vai ser seu pesadelo Pegar o nosso amor, é como enxugar gelo Tá tentando apagar, fogo com gasolina Boca que combina, casa que se ama A noite vai deitar, sonha com nós de novo Vai ser um sufoco sem eu na sua cama Vai tentar apagar, fogo com gasolina Boca que combina, casa que se ama A noite vai deitar, sonha com nós de novo Vai ser um sufoco sem eu na sua cama O nosso amor é fogo, não negue quem ama Vai ser um sufoco sem eu na sua cama Black City Você me linda, dizer assim chama da perdida Não tem saída, gosta de bagunça minha vida Difícil segurar, ela me prende com o olhar Não pode acabar, não pega leve na sentada Minha postura queda quando ela me olha assim Que caldo desse jeito, jogado de bagunça De um jeito carinhoso ela pede, mas pode deixar que o mais satisfaz A hora que quiser não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada ligar pra mim Em dois tempos eu tô aí Então bota, bota Bota, bota e pede, mas não bota, bota Bota, bota e pede, mas não bota, bota Bota, bota e pede, mas não bota, bota Bota, bota e pede Você me liga, diz era assim que chama da perdida Não tem saída, gosta de bagunça a minha vida Difícil é segurar, ela me prende com o oina Pode acabar, então pega leve uma sentada Minha postura quebra quando ela me olha assim Que tudo desse jeito jogando devagar E o jeito carinhoso ela perde, mas pode deixar que o pai satisfaz Na hora que quiser não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar Minuto, madrugada, liga pra mim Que em dois tempos eu já tô aí Então bota, bota, bota e pede mais Segunda semana de dezembro Vaquejada do Viana Segunda semana de dezembro Tá convidado toda vaqueira, mas no Brasil A gente se encontra na fazenda do Viana Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculha Se tivesse que interrogar, escuta Se tivesse que repetir Uma seria você, a outra uma filha sua Com o olho igual meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca O Raquel, muito forte Gravei, Jardim Lequecidez 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 Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculha Se tivesse que interrogar, escuta Se tivesse que repetir Uma seria você, a outra uma filha sua Com o olho igual meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Lequecidez 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 Agente Telecom, com o Raquel O Nato, sua seguradora O PXBR, Ponte O, com o Raquel, o Viado E o Bugi no Cavalo Lequecidez Lequecidez O Vaqueiro Bom de Favral Viana O Vaqueiro Falando de Amor Vaqueira do Beijo Bom Do Lovinho Gostoso Porque tu não volta Volta pra mim de novo Vaqueira do Beijo Bom O Vaqueiro Bom de Favral Viana O Sucesso do Vaqueiro Não vai embora Não vai embora mais É que eu tô feito vela da puta Sofrendo tomando uma E você não volta nunca Aqui pro meu colchão Ajuda aí seu moção Tá doendo o coração O Vaqueiro Bom de Favral Viana O Vaqueiro Bom de Favral Viana O Vaqueiro Bom do Lovinho Gostoso Porque tu não volta Porque tu não volta Volta pra mim de novo Vaqueira do Beijo Bom A saudade, eu não me deixei em paz, não vai embora mais É que eu tô vendo velada, puta sofrendo, tomando uma e você não volta nunca aqui pro meu colchão Ajuda aí seu mozão, tá doendo o coração Tô vaqueirado, peito com a mão, no lobby gostoso Por que tu não volta, volta pra mim de novo O vaqueirado, peito com a mão, no lobby gostoso Por que tu não volta, volta pra mim de novo O vaqueirado, peito com a mão, no lobby gostoso O vaqueirado, peito com a mão, no lobby gostoso A rapariga do lado, dançando forró do mundo Fazendo amor, peito doido pra dançar forró Doido pra botar boneco da festa pro cabaré Do cabaré pro boteco, muita queixa também A rapariga do lado, doido pra dançar forró Fazendo amor, no lobby gostoso O vaqueiro quer tchau, tchau, tchau O vaqueiro quer tchau, tchau, tchau Fazer amor até de manhã O vaqueiro quer tchau, tchau, tchau O vaqueiro quer tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Fazer amor até de manhã O vaqueiro quer tchau, tchau, tchau 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 Doido pra dançar forró Doido pra botar boneco da festa pro cabaré Do cabaré pro boteco, muita queixa também A rapariga do lado, dançando forró do mundo Eita, que zero danado Doido pra dançar forró Doido pra botar boneco da festa pro cabaré Do cabaré pro boteco, muita queixa também A rapariga do lado, dançando forró do mundo Eita, olha aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O vaqueiro quer tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Fazer amor até de manhã Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O vaqueiro quer tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Fazer amor até de manhã Black CDs Black CDs Black CDs Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Black CDs Calma, deixa eu respirar um pouco Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vazio, contato bloqueado Você aí vivendo sem se preocupar E o trouxa desmanjado que tá chorando Mas que vida é essa que eu tô vivendo? Eu não saio de casa ainda então bebe Eu corro falando coisa que eu não tô fazendo Mas se quiser saber deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado agarradinho na tua cama Que pena que inventaram que eu não peche sopilo E disseram que eu tava em casa mas não era nem a vida Que pena que inventaram que eu não peche sopilo Eu só queria tá deitado agarradinho na tua cama Que pena que inventaram que eu não peche sopilo Tá de certo que eu tava em casa mas não era nem a vida E pena que retário que eu não prestes o galinho Black CDs, Arte CDs Vai tocar os paradões do Brasil, o barqueiro já devia no ar, deva no forró E o nome da JG, sua madrugada e o bugi no cavaco Black CDs Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Que cola é paleta, que a mulherada chupa Galera me segue, eu sou diferente Tem mulher carente, eu dou amor Black CDs Uh, 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 baqueira Vai tocar os paradões do Brasil, o barqueiro já devia no ar, deva no forró Eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara, já sabe que eu sou Eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara, já sabe que eu sou Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar De comer paneta que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou é diferente Vem mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar De comer paneta que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou é diferente Vem mulher carente, eu dou amor Eu sou um platinho de leite, dotado de carinho, dotado de carinho Lampe, 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 lampe Oi, lampe, 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 lampe Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar De comer paneta que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou é diferente Vem mulher carente, eu dou amor Eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, dotado de amor Vem ver na minha cara, já sabe que eu sou Eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, dotado de amor Vem ver na minha cara, já sabe que eu sou Eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, 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 dotado de Arrudeado de gatinha E pra matar a sua sede E lampe, 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 lampe E lampe, 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 lampe Eu sou do chocolate, não sinto nem açúcar Ficou na paleta que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou é diferente Tem mulher caliente, eu dou amor Segunda semana de dezembro, paquete, caro do Rihanna Segunda semana de dezembro, domingo de ferro Black CD, Black CD Black CD Eu conheci uma americana lá na vaqueira Ela falava comigo, não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forçar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Eu conheci uma, chamei pra dançar Eu conheci uma, chamei pra dançar Eu conheci uma americana lá na vaqueira Eu conheci uma americana lá na vaqueira Eu conheci uma, chamei pra dançar 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 Leque Cidês Leque Cidês Leque Cidês Uh, Raquel Juliana Alô, meu Raquel Edilani Olha aí na pegada do Raquel, como é que ficou? E cinco da manhã, o dia amanhecer A pista ainda tem cavalo correndo Um litro de terra foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando um barro pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaqueirada, mas com a mente dela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei Na vaqueirada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaqueirada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Leque Cidês Leque Cidês Leque Cidês Vá de Cidês Vá de Cidês E não deixe o peixe, só vamos lá Os cinco da manhã, o dia amanhã é zero Na pista ainda tem que ela correr O litro de terra já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando um barro pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaqueirada Mas sua mente dela O barro pra sofrer Chorei, chorei Na vaqueirada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaqueirada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Sabade da minha morena Chorei, chorei, chorei Oh, caminhão de ferro Carreta do Botinho Fugindo o carvaco Assis quando Leque Cidês Leque Cidês Todo mundo tem uma boca e quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Algo incompleto Uma história que parou pela metade Sei mais que do resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E nem na remorso E nem na remorso E nem raiva nem ódio na pena do fim Agora o nosso quarto Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato E o filho raqueiro Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Leque Cidês Leque Cidês Atualiza, assista o do gol O paredão com as pessoas Agora melão, cago bacana Vai que é tua lojaneza Pra torno do guliano Todo mundo tem um amor Que quando deitar e olhar pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Algo incompleto Uma história que parou pela metade Sei mais que do resto Agora o nosso quarto Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato E o filho raqueiro Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Fazer amor mesmo não sendo a vida inteira Fazer amor mesmo não sendo a vida inteira Olha o sucesso do Vitor Me chutou Agora tá ligando um dia sim e um dia não A lei do retorno não me deixou na mão Te pegou Machucou Pega a tua saudade E fica pra tu E eu tomei vergonha e tu tomou Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Aprender Respeitar Respeitar Nunca mais Vai me ver Vai me ver Lembra A lei do retorno não me deixou na mão Te pegou Machucou 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 A tua saudade fica pra tu Que eu tomei vergonha e todo mundo vai chorar Vai sofrer, vai aprender, respeitar Nunca mais vai me ver, vai chorar Vai sofrer, vai aprender, respeitar Nunca mais vai me ver Naquicidez Naquicidez